A Interpol emitiu um alerta vermelho contra dois ex-dirigentes da FIFA e quatro executivos de empresas de marketing esportivo investigados pelos Estados Unidos por um caso de corrupção dentro da Federação Internacional de Futebol. O alerta é de busca e aviso internacional ou expedição de extradição. O trinitino Jack Werner e ex-vice-presidente da FIFA e o paraguaio Nicolás Leós, ex-integrante do comitê executivo da entidade, assim como quatro executivos do setor empresarial, são objetos da medida. A divulgação do alerta acontece um dia depois da renúncia de Josef Blatter, presidente da FIFA. Desde a semana passada, a entidade que administra o futebol mundial está no centro de uma série de denúncias de corrupção, de proporções inéditas, que vão desde o processo de escolha das sedes da Copa do Mundo até os contratos por direitos de transmissão de competições.